A linha do Vata, né? A gente sempre trata o distúrbio. Se for de cá, é distúrbio de cá. Se for distúrbio de pita, é linha de pita. Não importa a tua constituição. Entendi. A gente vai, essa daqui até que horas? 11 e pouco, 11 e meia, né? Por aí, né? 1 e meia. 1 e meia. Ok. Dúvidas? O chá para Vata é qual mesmo? Você falou o langana com... Você falou o kafa com mel, o chá com mel, e o chá com babosa e Vata para... Como? Porque o chá, o Vata, ele tem o ar, todo fresco. Expirou um negócio diferente, ele já... Ai, ai. Não aguento esse cheiro. Não aguento, não sei o quê. Vata, ele tem um sistema muito sensível. E a coisa... Um águimo divino para um águimo de um Vata é a água de gominha. Um águimo é a água de gominha. Desculpa. Quando você fala essa água de gominha, o clube com a água de gominha. Pode ser com a água de gominha. Pode ser com a água de gominha. Pode ser com a água de gominha. E no caso do pita, o chá com a babosa, a babosa, você não vai perder, né? Não. Você faz o chá de arroz doce, por exemplo. E você pega o gelado da babosa ali, por favor. Uma das coisas que é muito bom para pita, no geral. Quando um não pode tomar chá é pegar a babosa e vai ter uma água de coco. Água de coco com babosa é o melhor suco verde, no geral, que o Vata não deve tomar. O suco verde, no geral, o Vata não deve tomar. Mas aí já são outros quinhentos. Tem que ser verão, tem que estar quente, tem que estar com a intestina funcionando, etc. Vata não deve desintoxicar prioritariamente por suco verde. Suco verde é detox para pita. Vata deve desintoxicar com jejum de água de gominha. E ficar comendo alguma coisa que seja uma sopa manda. Porque se o Vata faz muito detox, ele desaparece. Certo? Não é verdade? Não é verdade? Então, assim. Vata não tem que fazer detox. Vata tem que não sumir. Ok? Que é o nosso grande desafio. O cara tá nosso. Agora ele botava três dias de jejum. O cara fica só tomando um jejum de líquido. E aí, nossa. Nossa, como eu tô imaginando. Nossa, como eu tô sentindo mais leve. Nossa, como eu tô com energia pra fazer as coisas. O Vata faz jejum de meio-dia. Você já fala, cadê aquele cara? Eu tava vendo a mão de frente e ele parecia que tá de lado. De lado parece que não existe. Certo? Então, assim. Vata. O jejum de Vata é o mais delicado de todos. Por isso que uma errada classicamente se diz. Cafa teoricamente se beneficia. Pessoas de construção das Cafa com desequilíbrio de Cafa teoricamente se beneficiam de um jejum semanal. Pessoas de construção Pitta com desequilíbrio de Pitta teoricamente se beneficiam de um jejum quinzenal. Pessoas com desequilíbrio de Vata se beneficiam teoricamente com jejum mensal. E olha lá. Cuidado quando é que você vai jogar o jejum no Vata. Certo? Porque o Vata tem um problema crônico de assimilação via direita. E não exatamente de excesso de bloqueio de canais. Porque uma das principais causas do dia a dia na área é você ficar muito pesado. Que a acne ficar muito pesada. Como o Vata é muito leve, a indigestão do Vata não é principalmente pelo atributo de pesado, é pelo atributo de entupido. Entende? Então por isso que o cominho ele é bom porque ele vai desentupindo o sistema do Vata. O cominho por ser um pouco amargo, o amargo tem esse efeito de desentupir. Certo? Então na Ayurveda a gente sempre está fazendo detox. A gente pega o amargo para desgrudar e o picante para mexer. E o cominho ao mesmo tempo amargo e picante. Suave, que é uma coisa que o Vata precisa de tanto. Por isso que eu, cara, para o Vata, cominho e erra doce. Sempre. Uma pessoa que tem a Vata cafa e está com desequilibrio de cafa e precisa fazer um detox e tal. Como que ela percebe que o Vata está desequilibrando? que ela está com desequilibrando o que ela está com desequilibrando? Aí os adíranas piores desse tratado são os adíranas de cafa e vata juntos. Porque, teoricamente, cafa e vata tem atributos muito de segmentos. Certo? A dírana de cafa é relativamente fácil de contar. se encosta a pessoa de pimenta, porque a pessoa tem uma constituição cafra, no geral. E as características de cafra são muito parecidas com os atributos de antroposição metabólica. Então, você joga pimenta, você resolve o desequilíbrio do cafra, no geral, uma dor. O desequilíbrio de vata, você tem que fazer a mesma coisa de aquecer o sistema, só que suar para não ressecar. O de pita é relativamente o mais complicado, porque são poucas as coisas que, ao mesmo tempo, tratam o ano, mas não esquentam demais o corpo. Então, basicamente, vocês entendam o ano como uma gosma fria. Quando você está com uma gosma fria, que você chega com mansa-chamas e ela não destrói a casa, está tudo bem. É o caso do cafra. Quando você está com uma gosma fria numa casa de madeira, você tem que tomar cuidado. Eu vou botar assim, concreto, nesse caso. No concreto, você tem que tomar cuidado, porque talvez você queime o concreto com o teu ano-chamas, é o caso do vata. Numa casa de madeira, que é o caso do pita, você chega com o ano-chamas e não é uma boa ideia. Ok? Mas, no caso de uma pessoa de indigestão cafra e vata, ao mesmo tempo, a acne é muito ruim. É muito ruim, é uma bosta mesmo. E aí, o que você tem que fazer? No momento cafra do dia, quando você está com desequilíbrio de cafra, você tem que fazer uma dieta de cá. No momento do dia, onde você está, no momento do dia vata, você está com desequilíbrio de vata, você tem que fazer uma dieta de vata. E você tem que ser esquizofrênico. Na parte cafra do dia, você faz anti-cafa. Na parte vata do dia, você faz anti-vata. E você tem que saber isso tudo. Isso é extremamente difícil. O caso do dia, o dia vata, você não consegue focar mais. É, e quando você está com desequilíbrio de vata, as pessoas normalmente não têm disciplina para isso. Tem uma pessoa que atende. Porque ela tem uma constituição mais cafavada. E ela teve um processo crônico de indigestão também não tão grave. Mas ela fica revoltada. Porque é um saco. Uma hora é um negócio, outra hora é outro negócio. Às vezes tem que ser crua, às vezes tem que ser cozido. Às vezes tem que estar mais com óleo, às vezes não tem que estar com óleo. Mas pode, chá. Não pode simplesmente sentar no prato e comer. E ela ainda seguir a alimentação viva, para deixar o negócio mais animal. Então, nesse caso, que é um caso que eu sempre falo para ela agora, é uma bosta. Mas, a grande vantagem é o seguinte, você pode comer dinheiro. Porque o problema da indigestão pílula é que, no geral, a pessoa só pode comer seu mente de conta, ver dinheiro. Aí a minha observação é o seguinte. Um dia, a indigestão de pílula vai ser fraca com água de coco com babosa. Porque a água de coco com babosa é uma coisa que mantém a pessoa nutrida. E ela é extremamente desintoxicante. E ela consegue fazer uma coisa que na Ayurveda é muito difícil, que ao mesmo tempo desintoxicar e nutrir.